Não tem games de volta E gurizada dessa vez vamos iniciar aí o rumo ao estrelato como eu já tinha avisado vocês aí Lá no facebook pra quem não acompanha tá aí na descrição o link do grupo no facebook Então é isso aí gurizada vamos começar o nosso rumo ao estrelato na segunda divisão do brasileirão Isso mesmo gurizada é isso mesmo que vocês ouviram pra quem não acompanha também o grupo Não deve tá sabendo que o rumo ao estrelato aí vai ser jogado na segunda divisão do campeonato brasileiro Sim eu consegui o option file e se esse vídeo chegar a 200 likes Se chegar a 200 likes eu vou compartilhar o option file com vocês Beleza gurizada e também outra coisa velho me deu muito trabalho pra trazer esse option file atualizadíssimo pra vocês Então eu peço que quem puder cara se conseguir fazer uma pequena doação qualquer valor Vai ter aí na descrição o link do paypal Vai ter aí o link pra vocês fazerem algum tipo de doação se vocês quiserem né Não tô obrigando nada ninguém é só pra ajudar aí porque cara eu gasto muito com luz o dia inteiro Editando vídeo fazendo editando option file e tudo mais pra deixar um negócio conteúdo bacana pra vocês E normalmente eu não ganho nada por isso Então gurizada é só pra ajudar mesmo nos custos aí Se quem puder compartilhar aí também tamo junto Então vamos pra nossa carreira aqui no rumo ao estrelato Vamos começar no nível estrela porque a gente é hardcore As partidas vão ser de 5 minutos pra ser umas partidas mais rápidas né Real brasileiro, jogadores clássicos não pra não ficar zoado o jogo Jogar um negócio mais punk Ligas adicionais, escolha se quer incluir as 3 ligas adicionais Mundesliga, Liga Pass e Brasileirão B Com certeza, vou botar sim porque a gente vai jogar com o brasileirão B né E a gente também quer ir pra Bundesliga depois que também tem a Bundesliga Jogador começar criando o nosso jogador É isso aí, vamos criar o Marlon aqui velho América do Sul A gente é brasileiro Nome do jogador É Marlon o nome do rapaz né velho A gente não esquece aí velho Tudo uniforme Ah, vou botar uma chuteirinha marota aqui velho Procurar uma partida com a minha eu tinha da Adidas Da Adidas não, eu nem sei que Marlon que é a minha chuteira na vida real velho É Adidas sim, a minha é Adidas É uma Adidas azul Vai ser aquela ali então É igual a que eu tenho na vida real Parecida né Munhequeiras não Luva do jogador não A roupa de inverno não Isso aí Verão curto e inverno longo Camiseta pra fora Eu gosto de jogar com a coisa pra fora Penta meia normal né velho Padrão Camiseta interna Ah não, muita frescura velho Porra não, só isso aí mesmo Movimento Eu faço esse do circo mesmo Falta eu imito o Cristiano Ronaldo Eu sei disso Eu gosto sempre de imitar o Cristiano Ronaldo Não sei se vai ter Esse aí mesmo Não, pelo eu tinha que ir ali mesmo Comemoração de gol Eu escolhi uma aqui Batem tantos cara Eu não vou olhar todos Não gosto de me atirar Porque senão eu posso me machucar Vamos ver se é aqui Ah esse é legal cara Esse aqui aparece meu nome Eu dou um giro e dou um suco no ar Isso é legal Olha aí pra minha namorada Ah, mandar um beijinho pra minha namorada Isso aí cara, gostei Vai ser esses dois velho E eu chuto com o pé direito Bora, criado o time Nossa, qual vai ser a nossa posição Que eu deveria ter pedido pra vocês escolherem Que eu esqueci Eu esqueci velho Eu esqueci disso Mas cara Na vida real Eu sempre gostei De jogar lá dentro da área Como artilheiro Né velho Ára produtiva Madou Vou jogar de artilheiro Então velho Parte pra cima Do último zagueiro Eu gosto de partir pra cima Véio Vou jogar de artilheiro SA Segundo atacante Beleza Vai ser aqui mesmo Porque eu acho que Isso aqui A gente vai ter mais Como um atacante A gente vai ter mais Como se eu travasse A gente vai ter mais concorrência Foi então E vamos ver em que time vamos cair Porque a gente vai escolher A segunda divisão Do Brasileirão Brasileirão Série B A gente pode jogar a copa Do Cara O único problema do Brasileirão Série B Que deu ruim aqui É que o Brasileirão É que o Brasileirão Série B Joga o Mundial de Clubes Véio Eu não acredito nisso A merda que deu A merda que deu Deu merda Num negócio Mundial de Clubes A gente vai jogar Com um porra De time brasileiro É que eu botei O time É que o campeonato brasileiro Série B Ficou no lugar Da Da Do Do futebol americano Do futebol americano Do campeonato americano De futebol Então Pala Cara Que rateada Vamos jogar a série B Vamos jogar a copa do mundo Rateada A gente vai jogar Libertadores Não Véio Não era Não sei que porra Era essa Véio Mas enfim Vai com o campeonato Brasileiro Série B E as competições Te vê depois Que te faz com isso Né Véio O importante É jogar nos times Certo O importante É que vai jogar A série B Do nosso jeito Então vamos ver Para que time Que a gente vai ir É o Santa É o Santa Cruz Joinville Joinville De Santa Catarina Então vamos Marlão Contratado Para o Joinville De Santa Catarina Acertei Sou técnico do clube Prazer em conhecê-lo Agora você é membro Do Joinville Se houver um número Que você queira muito Me avide Antes que a janela De transferência Se feche Empresário Vou tomar conta De tudo Quando o assunto Forçou as transferências Espero ter um longo E aproveitoso Relacionamento Com você Primeiro dia Da janela de transferência Empresário E depois E depois de ver Se vocês vão Chegar aos 200 likes Para eu Conseguir para vocês O Option File Como Brasileirão Então vamos Será que tem como A ver O número do meu time Posição preferido Número preferido O 9 já tem Já é o cara Já é o que Acho que é o que está No Grêmio hoje Número preferido O número vai ser Meu número vai ser 30 Que é os 30 mil inscritos Quando a gente Alcançar mais marcas A gente vai subindo De número Chegar aos 31 mil inscritos Vai ser número 31 E assim por diante Então vai ser 30 o nosso número Próximo Vamos então Para a nossa primeira partida Que vai ser um desastre Já tenho quase certeza Nisso Porque Nossa Seu jogador Não é ruim Eu só viajei Uma coisa Que vai ter A gente vai jogar A Copa do Mundo A gente vai jogar O Mundial de Clubes Já no O Brasileirão Série B Mas tudo bem Depois a gente vai Para a Europa E muda essa porra Aí Vamos ficar Umas duas Uma ou duas Uma ou duas Temporadas Aí Uma ou duas Temporadas Aí Consegui uma número 30 Uma ou duas Temporadas No No Brasil E depois a gente Tenta partir Para Para Europa E eu viajei Que eu botei o nome Do meu jogador Com letra minúscula Sendo que todos Estão com letra maiúscula Depois eu vou alterar isso Ah velho Não vai dar para trocar O nome do jogador Ah Vai ficar Marlon Com o nome Minúsculo Mesmo Vai ficar Assim mesmo Cara Tô nem aí É para ser Diferenciado Mesmo É para ser Diferenciado O negócio E vamos assim Joinville e Sampaio Sampaio Correia É Paraná Caralho Acho que é o Sampaio Correia Paraná a gente não jogou Então vamos lá Primeira partida Entre Joinville E Sampaio Correia Nossa Estrela Então vai começar a partida E começa a partida Olha o Marlon Com a bola Aí chutou em cima Do meu jogador Que caralho Olha o Marlon Aqui velho Você é louco Toca para o Marlon Aqui rapaz Deixa para mim Essa bola Vai bater Daí mesmo Nossa senhora O goleiro Já espalmou Na cagada Velho Na cagadinha O goleiro Quase entregou A passo aqui Olha o Marlon Driblando Olha a falta aqui Que bolão Que eu dei Que bolão Sobou para nós Batemos Defendeu o goleiro Não acredito Nisso Eu podia ter entrado mais Para bater melhor Eu viajei Eu podia ter dominado E ter entrado mais Para o gol Termina o primeiro tempo Joinville zero Sampaio Correia Também zero Vai cair em cima Bolão Bolão Para o Marlon Essa bola Caramba É muito ruim Esse Marlon Olha o Marlon Tocou Volta a bola Fominha Desgraçado Podia ter tocado De volta Rapaz Não vai dar Para ganhar Essa partida Vai ficar no 0x0 Mesmo Vai ficar no 0x0 Mesmo Ou vai ter mais um ataque E agora Senhores E agora Senhores Vai ficar nesse Resultado Mas os caras São muito ruins E termina o jogo Primeira partida Zero Jairville Zero Sampaio Correia Vamos para o mundo Cara Vamos fazer mais uma partida Mais uma partida Só para termos A certeza De que A gente não vai Ficar no 0x0 Vamos tentar fazer mais uma partida Porque eu quero meter gol Cara Quero ver a gente conseguir Fazer um golzinho ainda Olha A Copa do Brasil Cara Tem uma Copa Só que é uma Copa do Brasil Da Série B Que eu criei Não existe Tá ligado Mas É para não É que isso aqui Era para ser a liga Alguma outra liga E E daí Eu inventei uma Copa Que é melhor do que Entendeu É isso aí Bora para a partida Joyville E Tupi Vamos lá Não vamos Ficar no 0x0 Vamos Desentupir Esse placar Olha lá O lançamento Que bolão Que bolão Tudo para dar certo Meu Deus do céu Esse meu time É uma delícia Vamos Zaga Vamos Zaga Vamos Zaga Termina o primeiro tempo Termina o primeiro tempo Ah velho Olha lá Eu estou calado no gol Era gol Aquilo ali Não dá Boa bola Cara A gente é muito lerdo Nosso boneco Está muito lerdo Ainda Nossa senhora Isso aí Isso aí Lá vai Marlon Cara Apertei x para passar Por que Ele deu um carrinho no maluco Eu estava com a bola E deu um carrinho no maluco Mano Tomamos Tomamos o gol Pelo amor de Deus Não faz Mas leva A gente vai sofrer muito Até começar a entrar nos eixos Né velho Esse meu jogador Também está marcando Bem para caramba Eu vou te contar uma coisa Deixa para mim Deixa para mim Nossa velho Não deixa eu passar Com a bola Vai terminar o jogo Uma derrota Aí Começando bem O Roma Estrelato Aí velho Uma derrota Que coisa boa De começar O Roma Estrelato Assim Ah isso vai entrar o cara Faltou 30 segundos Para terminar o jogo É É ilógico isso Mas então vai terminando A partida Por aqui Gurizada Espero que vocês estejam gostando Aí Do Roma Estrelato Lembrando Se tiver 200 likes Nessa bagaça Eu posto Option File Com Brasileirão E todo Atualizar guia Aí para vocês Beleza Então é isso aí Gurizada O vídeo vai ficando por aqui Mas antes Eu quero mandar os salvos Para o pessoal lá Do Facebook Então agora Os salvos lá Para o pessoal Que curtiu o post No Facebook Salve então Para todos vocês Vinicius Leme Cleiton Santos Caio Paim Gustavo Oliveira Alex Mendes Albert Fortes Rian Matheus Rafael Espínola Gustavo Henrique LP Wesley Schmidt Tiago Silva Gabriel Santana Matheus Orneira Silvio Luiz Vítor Rafael Vítor Vítor Rafael Matheus Henrique Fernando Sperbe Gabriel Fernandes Matheus Douglas Marini Zangali Bruno Duarte Cristian Marcos Flávio Júnior Matheus Ângelo Flávio Santos Nilson Alves Nilson Alves Meu parceiro do canal Eulio Gamer BR Tamo junto Lucas Emanuel Gabriel Rocha Patrícia Germano Evelyn Castro Matheus Patrício E Anderson Ferreira Tamo junto Curizada Muito obrigado a todos Que curtiram A todos que estão Acompanhando E todos que vão Compartilhar E dar aquele like Beleza Curizada Forte abraço A todos Nos vemos no próximo vídeo E lembrando Batendo 200 likes Eu posto o option file Aqui no canal Completinho Atualizado 2017 Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo De rumo ao Estrela Tu Falou E galera Jogos digitais É com a Game On Digital Store Lembrando aí vocês PES FIFA E qualquer outro tipo De jogos De Playstation 4 Playstation 3 Vocês vão encontrar lá O Whatsapp Vai estar aparecendo aí Da tela E também vai estar Na descrição Entrem em contato O nome Da loja Game On Digital E vocês vão estar Falando com o Paulo É só vocês entrarem Em contato com ele E falar que Vieram pelo NoTag Games Que vocês vão ganhar Um super desconto Nos jogos Tirem as informações Diretamente com ele E aproveitem Os ótimos preços